Olá pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é direto de Bragança Paulista, conhecida como Terra da Linguiça. Essa cidade fica bem pertinho da capital paulista, a menos de 100 quilômetros de São Paulo e hoje nós vamos fazer um tour pela famosa linguiça, que é famosa não só pela fama, mas também leva o nome do estabelecimento. Então vem comigo por esse tour delicioso! Tchau! 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 nacional da linguiça artesanal aqui na famosa linguiça seja bem vindo aqui obrigado, seu Luiz a famosa linguiça de Bragança vamos lá olha gente aqui tem outro pé de linguiça aqui ó aqui ó, aqui a gente não produz mais a gente planta, linguiça orgânica isso aqui é bem agrotóxico olha só que legal gente então vamos lá fazer um tour seu Luiz aqui nós estamos na nossa lanchonete qual a ideia? que ele possa degustar produtos com linguiça feito no fogão a lenha feito no fogão a lenha e que ele tenha uma experiência em até 15 minutos, então quer dizer mesmo sendo no fogão a lenha que ele possa degustar um saboroso, famoso pão com linguiça em até 15 minutos entendeu? com a linguiça tradicional cortes nobres, uma mussarela do cerrado brasileiro daqui a pouco você vai degustar um vinagrete fresquinho uma baguete especial ele pode escolher na porção qualquer sabor dentro dos 30 quase 35 sabores que estão lá ele escolhe o sabor e a gente prepara uma porção com o sabor que ele escolher na hora na hora e aqui tem umas brincadeiras aqui ó e aqui em Bragança porca bota ovo então tem o ovo de porca então ó aqui é uma brincadeira deixa eu mostrar aqui ovo de porca com linguiça de bacon e ovo cozido então na verdade é a nossa linguiça de bacon com o ovo cozido empanado na massa de mandioquinha nossa deve ser muito gostoso fica horrível é imagino imagino o pão de queijo canastra a gente tem a opção também de colocar a linguiça nele também bem mineiro pão de queijo com linguiça a empanada argentina essa aqui eu conheço hein essa aqui é deliciosa feita com a massa com banha suína linguiça cortes nobres e com catupiry verdadeiro por último a paixão do brasileiro com duas paixões duas paixões do brasileiro que é a coxinha e a linguiça humm olha isso gente também com a massa de mandioquinha e catupiry e aqui nós estamos defumando as linguiças aqui na frente também Kiká então aqui está sendo feita também a defumação então essa linguiça está aqui para poder ser defumada para depois ela já está pronta serve ela também aperitivo no azeite já cortadinha também aqui é bem para mostrar a terra da linguiça mesmo humm é uma fábrica verdadeiramente artesanal é pequena por que que ela é artesanal? isso é importante Kiká porque a produção nossa é uma produção baixa e ela todas as etapas são controladas manualmente desde a toalete da carne que é a limpeza dela que dá tanto quase um peneio por causa dos cortes nobres você já toma o seu trabalho por causa você tira ela se tiver algum excesso de gordura você tira o excesso de gordura prepara ela sem acréscimo de água isso é outra grande diferença da linguiça porque você não precisa colocar água a linguiça comercial chega a ter 25% de água declarada em bota nossa quase um quarto de algumas linguiças é água fora a quantidade de sebo e gorduras que são colocadas então já começa a grande diferença todas as etapas feitas manualmente vou pegar um exemplo a linguiça de alho poró puxada na manteiga pura com raspa de limão ciliano então você tem que pegar o alho poró você tem que lavar o alho poró você tem que levar ao forno com manteiga pura só quem é pequeno quem é artesanal consegue fazer isso entendeu? e você não não produz em grande batelada é porque não tem como né dar pra fazer uma coisa artesanal dessa e lá de sala e lá de sala por isso que a gente consegue fazer 33 sabores na Capuca nós vamos mostrar algumas novidades ali o que o turista gosta muito é trazer a regionalidade pra dentro dos empórios então aqui um exemplo do canastra considerado por um site americano o melhor queijo do mundo é aquele canastra bem artesanal mesmo que é um canastra baixo sal então a região aqui nós temos o meia cura da região aqui está um processo de maturação então aqui a gente faz a maturação dos queijos de uma maneira simples pra criar microbiota no local e aqui é bem gostoso você traz aquela aquela coisa do sabor do interior quer experimentar agora ou depois? só que sabe se quiser vamos lá vamos lá porque ele está apresentando tanta coisa pra gente que eu já estou aqui com água na boca eu sou filho de mineiro né ah então queijinho aqui mesmo filho de mineiro é aquela delícia né então isso aqui legal é aquele ó que pode ver furadinho né olha gente olha que chato estão preparados eu estou aqui estão os nossos os defumados né desde aquele salame fresquinho hoje a gente tem o salame aqui ao longo é o salame de longo na verdade né é um diferencial normalmente você tem o salame tradicional mas também tem o de longo experimenta amor ele fica bem vacio essa é a melhor parte do tour né que é a degustação que delícia eu quero um pedacinho olha lá que delícia gostoso né então qual o diferencial é o preço o produto preço com aquele bem caseiro gente que delícia entendeu é uma pegada simples até a gente procura trazer aqui na famosa simplicidade mas as coisas mais simples são as melhores da vida seja uma defumação simples seja a própria linguiça né você trazer uma coisa gostosa e remeter ao passado é verdade a gente engrulha ele no papel craft como era feito antigamente né pra poder ter essa lembrança é verdade entendeu das décadas atrás que até a linguiça antigamente também era enrolada no papel craft né e enrolada com um barbante aquele vermelho e branco antigo é verdade traduzir e aí também tem tem a própria linguiça defumada que a gente viu lá no fogão além dela já aqui é pra degustação aí tem também a copa lombo defumada e a picanha suína são duas pecinhas que saem de dentro do pernil você faz uma defumação simples não pode ir ao calhão e aí a gente chega também aqui depois a gente passou pela zona mas também tem os doces né tem cocada de atipai assada esse aqui é um doce né maravilhoso de a goiaba da cascão com um pedaço de goiaba então são coisas o cliente adora né esse aqui é diferente com o queijo ele já vem em pasta fica muito gostoso todos eles 50% menos azúcar você tá falando açúcar né então esses doces aqui também estão com baixo açúcar Lucas o que que ele tem aí Lucas chocolate conhaque vamos começar com a gorgonzola vem cá vamos mostrar de pertinho isso daqui gente olha isso tá aqui que calma olha escorrendo meu Deus olha isso o detalhe aqui que é a gorgonzola com mel ela foi criada lá em 2018 gorgonzola mel e um toque de hortelã e a primeira cliente que degustou a gorgonzola com mel foi a Esther de 11 anos né e ela degustou a linguiça e falou divina ela falou que a linguiça era divina falou bom então a gente acertou e até hoje tanto no festival 2019 festival 2022 festival da linguiça que ocorre em setembro 7 de setembro de todo ano ela é a linguiça mais vendida da famosa no festival da linguiça né então uma linguiça que tem uma aceitação grande na porção aqui também quando o cliente quer degustar ele escolhe a gorgonzola mel toque de hortelã o mel cobre o gosto da gorgonzola e no finalzinho aquele toque do chefe aquela aquele hortelãzinho pra dar o final e aí você vê que não sai nenhuma água entendeu o Kiká esse é um grande diferencial né porque você tá tá comendo uma linguiça que você não tá comendo água não tem sebo não tem gordura então é a pura carne né então você tá comendo cortes novas pra experimentar o sabor da linguiça mesmo ah eu vou querer uma também Lucas Cleito filma de pertinho pra você ver essa delícia aqui ó gente desculpa mas toma que pente não o cheiro aqui tá demais e aí eu não sei explicar gente olha eu acho que foi a melhor linguiça que eu já comi na minha vida porque você pega ó eu senti o gosto da linguiça do queijo um leve docinho que acho que é do mel mel gente que coisa deliciosa deliciosa se você vier pra cá peça essa linguiça viu pra experimentar aqui Cleiton o pessoal queridos aí do canal da Kika aquele cheirinho né do gorgonzola né aqui só cortes nobres suínos né uma tripa importada e aí vou fazer aquilo que eu mais gosto de fazer aqui na famosa que é degustar a famosa linguiça delicioso o finalzinho do hortelã também você sente lá no final você sente a mistura de todos os ingredientes gente é diferenciado é diferenciado você não encontra em qualquer lugar não o Kika é muito bom o importante a gente abre todos os dias exceto as terças né e a gente nós temos degustação pelo menos de uma linguiça todos os dias então são mais de 100 quilos de linguiça degustada por mês né então o nosso objetivo é sempre o cliente passe na na capital nacional da linguiça artesanal né e deguste uma linguiça nossa é muito gostoso gente festiva pessoal essa festiva tem o que? Kika isso é uma novidade né que a gente sempre coloca no mês de dezembro em homenagem já as festas né final de ano seja natal ano novo é aquela que quase não tem espaço pra carne lá dentro por quê? vai chutney de manga abacaxi cristalizado vai bacon vai damasco vai amêndoas e pistache então é um mix né de sabores então ela tem um pouco do agredoço aquele toquezinho do pistache né Lucas então a gente adora né essa questão de novidade tá sempre trazendo um sabor novo fazendo coisa nova né nossa mas essa aqui olha eu não provei ainda mas não tem como ser hoje gente só tem coisa gostosa tudo junto tudo misturado vem aqui do lado aqui deixar porque se torna aqui ela tem então vou guardar a sua gorgonzola obrigado essa aqui é a festiva festiva posso falar uma coisa é sério gente eu acho que eu não sabia o gosto que tinha uma linguiça na minha vida porque é diferente é diferente vou ficar até fiquei arrepiado aqui porque essa é a sensação que a gente procura aqui na famosa você tem a sensação como é a primeira linguiça de verdade da sua vida aqui na famosa sabe quando você come uma coisa depois que você come outra coisa você fala assim nossa eu não sabia o sabor é essa sensação que eu tive gente é muito gostoso obrigado é muito gostoso é diferenciado gente é diferenciado não é a mesma coisa que você tá acostumada não eu nunca tinha comido vai guardando as do Cleito hein é ele tá filmando a gente mas depois ele vai provar também o cheiro aqui tá muito gostoso o Kika o Lucas agora vai colocar chocolate e conhaque entendeu isso aqui é uma parceria com a Puro Chocolate que é a primeira fábrica de chocolates de Bragança e região a famosa gosta muito de collab de colaboração como nós estamos hoje aqui com a Kika também uma colaboração é por isso que o nosso país vai crescer sempre vai em frente por causa dessa coisa gostosa de simpatia carinho um apoiando o outro isso aqui é uma parceria com a Puro Chocolate letô dá uma olhada o chocolate caindo na tá dando pra ver pelo vídeo tá né vai ali atrás pode me entregar por causa do reflexo se quiser e aqui também vai dar pra filmar o cheirinho é verdade gente primeiro canal primeiro vídeo aqui no Youtube que vocês vão sentir o cheirinho olha o chocolate ali ó o chocolate tá derretendo nossa gente olha isso e o cheiro o Kika aqui é a primeira do mundo que se tem notícia chocolate com conhaque né então o que a gente conseguiu pesquisar a gente não encontrou nenhuma chocolate e conhaque levamos pro festival da linguiça com sucesso o sucesso foi muito muito legal gente vocês não tem noção do cheiro do aroma que tá isso aqui e é gostoso e é gostoso né olha o cheiro olha o cheiro do chocolate 33% dá puro chocolate tá quente tá quente o chocolate ali ele aquece bem né o que que você achou o Kika? é diferenciado é diferenciado é igual a outra tem a mistura você sente o gosto do chocolate do conhaque da linguiça é muito bom são duas linhas né a linha tradicional né então você tem todas aquelas tradicionais artesanais né que são até comuns né em alguns estabelecimentos e aqui são a linha famosíssima que são é a linha que a famosa produz né essencialmente você só encontra na famosa né aqui nós estávamos falando de pimenta lá né que K1 a linha aqui tem vários outros sabores mas aqui é outro bem diferente a gente quer uma parceria aqui com a Viciados em Pimentas que introduziu a que introduziu a pimenta forte as pimentas explosivas no Brasil então ela é a Carolina Reaper com a pimenta mais forte do mundo né na linguiça essa é pra quem gosta de pimenta mesmo né pra quem gosta outra novidade é o que a gente chama de linguiça quadrada né a manta de manta de linguiça tá sem a tripa então tá pronta pra você fazer um pastel né a gente tava falando né do nosso corozola parceirão nosso né do pastel lá e aqui nós estamos ela pode fazer um pastel pode fazer um ragu um molho de macarrão não precisa tirar da tripa já vem já vem certinho pessoal pessoal o senhor Luiz vai contar aqui um segredinho da famosa linguiça pessoal por que que a linguiça é famosa né então outro segredo por ela ser famosa é justamente 100% de cortes nobres isso dá um diferencial enorme com certeza não faz a crescita de água né com isso que você tem você garante que você tá comendo pura carne na linguiça né um dobro de proteína e com metade da gordura então essa é a pegada a gordura que tem na linguiça é só a gordura entremeada no corte você não compra água não compra gordura né então você tá saboreando os cortes nobres suíno sem fibra que é uma carne maravilhosa a carne suína é de fina né é uma tripa importada você também come e não sente a tripa aí é o que a Kika falou aqui pra gente que eu fiquei super feliz né que a Kika é percebeu aquilo que a gente deseja a primeira linguiça de verdade da sua vida é porque você sente o gosto mesmo você percebe o gosto da linguiça assim eu nunca tinha comido e que a outra coisa importante né que eu acho que nós empreendedores temos que ter entendeu nós trabalhamos todos os dias do ano todos exceto o Natal então tá aqui servir é um ato de amor disfarçado de trabalho verdade o empreendedor tem que ter satisfação do que ele faz tudo que você faz quem é o assinante quem é o quem segue a Kika aqui qual a questão você tem que fazer com muito carinho tem que servir tenho muita satisfação de estar aqui hoje a gerar meio dia de folga né hoje eu não estaria aqui na famosa nós viemos aqui poxa vida muito obrigada sabe do trabalho de vocês também né então a gente tá aqui no canal da Kika né como que é o canal Dicas da Kika Dicas da Kika então nós estamos aqui porque a gente queria fazer com muito carinho muita satisfação né de recebê-los né sigam sigam e repassem ou compartilhem e a famosa linguiça também tô deixando aqui todas as redes sociais pra vocês acompanharem as novidades receitas né e nós vamos fazer aqui também um resumo do trabalho daqui que vamos colocar nas nossas redes sociais pra seguir o Dicas da Kika também né jóia continue com o trabalho viu Kika parabéns né eu dava pra você aqui fora do vídeo parabéns pelo trabalho por esse incentivo você tá ajudando muito os pequenos produtores as pessoas os empreendedores que geram emprego nesse país né são as pessoas que tão batalhando nós temos trabalho com a comunidade aqui né vem aqui Kika esse é outro ponto importante do empreendedor Kika nós hoje temos o trabalho junto com o ECOA que cuida de 160 jovens temos o trabalho junto com a reparação que constrói casa reforma casa pra pessoas carentes ele dá um pequeno apoio faz uma pequena traçada terminamos outubro rosa novembro azul em parceria com o hospital do câncer então o pequeno empreendedor tem esse olhar também pra comunidade é verdade e a intenção é a gente poder com o tempo também crescendo mais no trabalho de apoio à comunidade pessoal aqui tem vários lugares instagramáveis pra você tirar foto tem o pé de linguiça tem esse balanço aqui aqui tem várias plaquinhas olha você vai escolher qual que você quer Cleiton vai dizer se você é famosa ou apimentada olha que legal gente pra tirar foto tem a coroinha também né que é um símbolo aqui da famosa ah eu vou me divertir aqui agora gente vocês aguardem e acompanhem no insta tá as fotos muito obrigada viu legal olha lá pessoal chegando os famosos deixa eu dar uma olhada aqui nesse lanche gente olha só que lindo olha isso olha só o tamanho desse lanche pessoal vamos provar amor olha o meu olha o tanto de linguiça acho que já deu o pessoal ficar com água na boca amor vamos comer porque quem tá com água na boca agora sou eu peraí que a porca tá botando o ovo ah é verdade eu vou comer o ovo de porca gente aqui tem pé de linguiça e ovo de porca pessoal esse daqui é o famoso ovo da porca né seu Luiz o que que tem nesse ovo em bragança paulista porca bota ovo de pé da linguiça é verdade aqui é diferente vamos provar então Cleito vamos né tudo isso né todos os produtos regados aos barbequios de goiaba cachaça de biquinho mostarda de jabuticaba nossa as mais fortes do mundo também aqui pra você degustar aqui da nosso circuito das águas lá do nosso amigão do viciado em pimentos o Fábio Tuma que é maravilhoso também que merece uma visita ah com certeza depois vai ter também uma visita do Fábio Tuma também lá Carolina Harper mais forte do mundo 2 milhões e 200 escovilhas essa é para os fortes para os fortes para a sogra e para o cunhado chegou aquela hora pessoal olha isso olha a situação disso gente olha vou tirar aqui a flaquinha da famosa e ele falou pra gente que esse lanche foi o mais pedido no Festival da Linguiça aqui de Bragança Paulista desse ano de 2022 inclusive pessoal fica a dica pra vocês que todos os anos no mês de setembro tem o Festival da Linguiça vamos lá amor olha só olha a situação isso é pequenininho eu estou fazendo lambança mas faz parte deixa eu mostrar aqui pra vocês gente olha olha o recheio disso lá vai olha é gostoso agora a Erika vai comer o ovo da porca só tem aqui na famosa linguiça olha gente olha olha essa camada não sei se vai conseguir olha aqui mas vamos ver se é bom ele falou que a massa é de mandioquinha né isso nossa gente que gostoso aí tem o ovo a massa de mandioquinha deixa eu pegar esse aqui olha olha tem a massa de mandioquinha a linguiça e o ovo nossa ficou uma delícia uma combinação perfeita o Cleiton já começou aqui o lanche dele já está até terminando é uma parte já está até terminando porque olha é uma delícia todos os ingredientes que estão aqui nesse nesse sanduíche desde o pão até a linguiça são espiritos a dedo e você reparou que apesar de ser um lanche grande olha o tamanho é muito levinho é levinho né porque é linguiça é linguiça mesmo gente não tem outro você não vai ter outro sabor você não vai encontrar outro sabor e voz e qual o molho que você escolheu agora eu peguei para poder provar junto é mostarda com maracujá e especiarias nossa põe aí vamos ver olha aqui vou colocar só duas gotinhas é porque a gente não sabe se tem pimenta isso é muito forte vai experimenta bom uma delícia pessoal agora nós vamos fazer aquele kit para o canal Dicas da Kika olha é um agrado pela visita por toda essa carinha muito obrigada poder ajudar todo o pessoal da região o quanto que é importante para a gente aqui de Bragança e região para a gente poder divulgar o turismo da nossa região estou diretora aqui do Convention Bureau também da região que procura também ajudar o turismo aqui para poder cada vez mais divulgar criar emprego criar divisas para a gente poder crescer cada vez mais com certeza vamos lá então posso ir nas minhas dicas? com certeza vamos lá vou começar o senhor que vai escolher vou começar pela tradicional cortes nobres que é a nossa tradicional da linha que é clássica outra que eu gosto muito é a receita da vó que é a receita caipira que é da roça que é salsinha cebolinha toque pimenta do reino e alho uma delícia da linha queijos vou colocar uma gorgonzola nossa canta delícia a nossa queridinha mais vendida gorgonzola e mel é aquele que a gente provou né você provou exatamente essa é top gente vale a pena outra que nós vamos colocar aqui é a sabore de bragança nossa quatro queijos e a pimenta biquinho bem legal também e aí vou pegar a festiva em homenagem aí ao ao nosso final de ano né aquela que vocês degustaram também com cheiro de limão abacaxi cristalizado pistache e a alho poró puxado na manteiga pura com raspa de limão ciliano essa deve ser uma delícia gente e aí a pimenta vou deixar vocês escolherem vai lá Cleiton você escolhe é Cleiton escolhe desde a biquinho na fraca nas médias moderadas né e até as mais fortes aqui vamos lá a média moderada é isso que eu ia falar pra você essa daqui né isso ou a cheddar com a pimenta mexicana cheddar calapé ou a raspa de limão ciliano com a pimenta verde de moça essa daqui é moderada moderada também uma picância legal é super gostosa essa é moderada então essa é o Cleiton pegando aqui a cheddar calapé é um tempero texano deixa eu ver amor é um tempero texano na linguiça muito, muito, muito obrigada e a técnica da famosa né não podemos e ela homenageia olha muito obrigada aqui ó a capital nacional da linguiça artesanal olha aqui o insta deles gente sigam lá famosa linguiça seio cedilha sem o o face né tem o insta e o próprio site também da famosa linguiça e a frase que a Erika gostou e que diz tudo gente resumiu aqui a famosa linguiça a primeira linguiça de verdade da sua vida quando vocês vierem aqui vocês vão comprovar pessoal antes da gente encerrar o vídeo eu queria que vocês lessem essa frase aqui olha prepare-se você irá experimentar a primeira linguiça de verdade da sua vida eu tô falando isso porque eu fiz a degustação então eu posso falar pra vocês é a frase mais verdadeira aqui do local se você vier pra cá pra região do circuito das águas paulistas dá uma passada aqui faz uma degustação leva pra sua casa porque você não vai se arrepender o gosto da linguiça é outro pessoal é diferenciado é linguiça mesmo é linguiça mesmo eu não sabia o gosto da linguiça descobri agora eu quero aproveitar também pra agradecer ao seu Luiz que nos recebeu aqui com todo carinho mostrou tudo contou a história pra gente muito obrigada seu Luiz por todo esse carinho a gente agradece sabendo que os italianos chegaram aqui em 1897 ter uma ligação com café super legal só pra gente encerrar pra saber um pouquinho da história eles chegam junto com a cultura cafeira tinha uma produção de suínos boas receitas aí nascem ali as boas linguiças de Bragança atendendo o mercado consumidor de São Paulo e aí imortalizado pelo nosso Silvio Luiz e Luciano do Vale durante os jogos do Bragantino falando do famoso pão com linguiça da linguiça de Bragança por isso que ela é conhecida hoje no Brasil inteiro e fora do país nós temos aqui as receitas inclusive é uma das mais tradicionais que é a picada na faca com um toque de erva doce que a gente tem lá dentre elas e pra gente aqui receber a Kika é esse prazer da gente trabalhar todo dia também esse é um desafio que a gente cria pra equipe a primeira linguiça de verdade da sua vida é porque a gente trabalha pra que você tenha essa sensação então a gente cria esse desafio pra gente pra estar cada dia melhorando podendo fazer melhor atendendo com mais carinho criando experiência esse é o trabalho da famosa linguiça que tem no seu DNA inovação e dedicação e perseverança nosso país país que dá certo país maravilhoso com pessoas maravilhosas então poder estar aqui junto ter esse carinho essa satisfação que só no nosso país tem que é esse país que vai seguir sempre com um futuro maravilhoso a despeito de qualquer coisa é verdade pessoal venham pra cá provar a verdadeira e famosa linguiça de Bragança paulista e do circuito das águas paulista também tá bom fica aí a dica eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo vou deixar todas as informações aqui da famosa linguiça aqui embaixo na descrição do vídeo tá bom um super beijo te espero no próximo vídeo vem pra famosa muito obrigado obrigado e vem pra famosa Bragança paulista muito carinho e muito sabor obrigado tchau